Olá pessoal, tudo bem? Eu queria dar uma dica assim para evitar que você faça download das imagens. Vou falar sobre thumbnails, né? Então, normalmente eu falo de alguma marca, de algum produto, eu procuro na internet para fazer thumbnail. E o que eu fazia antes? Eu vim aqui, né? Vim aqui, eu vou falar sobre esse site maravilhoso. Ó, salvar a imagem, gravava no meu notebook, vim aqui no Canva, vim no Upload e pronto. Estava resolvido. Só que às vezes você não tem tempo, eu achei uma forma mais interessante de fazer isso. A gente vem aqui, ó, independente, tá? Ó, vou fazer um... vou fazer o quê? Vou copiar a imagem. Copia a imagem. Aí você vem aqui no lugar que você quer fazer thumbnail. Ctrl V. Pronto. Aí você aproveita aqui, ó, faz, ó, definir como pano de fundo. Pronto. Olha que coisa. Aí eu posso vir aqui e escrever sobre alguma coisa que eu vou falar sobre qual, né? Mas eu prefiro assim, tá certo? Aí aqui não tem jeito. Aqui eu tenho que baixar. Escolhi aqui. Ó, escolho página atual. Isso foi uma... Uma feature nova também que eu gostei bastante. Pronto. Vem aqui. E baixei só a imagem. Que eu vou usar nesse vídeo aqui, ó. Como achar o calendário do mês via o T-Cycling. Aqui, ó. Vem pra cá. E eu gosto muito da ideia de... Ó. E faz um tamanho certinho. Não fica... Não fica... Ah... Tem uma faixa preta aqui na... Vertical, na horizontal. Não fica aqui, ó. E pronto. Tchanam. Aí, com mais calma... É que eu normalmente não faço isso, mas... Sabe? Escrever alguma coisa assim. Colocar aqui uma figurinha de um calendário e tal, mas... Sabe? Você economiza espaço. E depois você vai ter que apagar. Imagina eu que faço vídeo todo dia. Eu faço dois vídeos todo dia. Imagina... Como isso vai fazer diferença... No meu dia a dia. E passar a vir... Talvez... Achar algum arquivo contaminado de vir, não sei o quê. Não. Deixa eles lá se virarem. Certo? Aqui, ó. Google Images e... Canva. Né? Esse aqui eu vou começar a falar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Cheese Cycling. Né? Como vocês podem ver, ó. Eu tenho 78. No momento que eu estou gravando esse vídeo. 78. Olha só. Como o Canva me ajuda a fazer... Thumbnails maravilhosos. E agora vai economizar... Espaço no meu HD. E vai ficar bonitinho. Provavelmente vai ficar assim. Eu gosto das coisas mais clean, assim. Gosto de indicar no... No título, na descrição. Do que que a pessoa falou. Eu sei que ele vai falar desse site. Ou dessa ferramenta. Eu acho que, na minha opinião, eu gosto mais. Certo? Chamo mais atenção. Pessoal, é isso. Dica rápida. Espero que ajude. Valeu. E até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que tenha sido útil. Tenho resolvido sua dúvida. Tenho mostrado lugar bonito. E todos os assuntos que nós tratamos no canal. Nós tratamos aqui de Shotcut. Que é um software de edição de vídeo. Wikilocks. Travel. Que são aplicativos para gravar treino outdoor. Bicicleta, natação, corrida. Falamos de muitos outros aplicativos. Fazemos gameplays. Na manhã. De... De... Jogos de Android. De... Atari. Aos finais de semana. Eu gravo as paisagens por onde eu pedalo. Ou eu vou para eventos sobre cavalos. Fazer... Minha sala de dictação. Ou eu vou para eventos de exposição de... Pássaros, peixes, cães, gatos e... Todos os outros. Então, nós temos vídeos aqui. Pelo menos dois vídeos por dia. Um às oito horas da manhã. E o outro às vinte horas. O da manhã é uma gameplay. Às vinte horas é um tutorial nerd. Perfeito? Você veio por um assunto e você quer saber mais? Provavelmente, esse assunto tem playlist. Nós colocamos... Por assunto. Para facilitar as pessoas que querem saber mais. Querem tirar dúvidas. Querem ver mais vídeos sobre um determinado assunto. Eu estou aqui, ó. Então, ó. Canva, Olympia, Rádio GPS, Econ Live. Dicas... As gameplays de Android. Sobre o Telegram. Sobre... Vocês fazem comentários aí. Sobre alguma dúvida. E aí, eles podem virar vídeos, ó. Já tem... No dia que eu estou gravando essa finalização, tem 44 pessoas que comentaram no meu canal com dúvidas. Eu consegui resolver e virar um vídeo para ensinar outras pessoas. Então, se tiver dúvida, por favor, aqui, ó. Sobre política, né. Nós temos dois vídeos, mas podemos ter vídeos extras conforme as coisas acontecem na política. Olha lá, as gameplays de Atari, a gente tem 139 vídeos de Atari. Olha lá, VS Code, os meus passeios de bicicleta que a gente chama de pedal, né. Na gíria do ciclista, Shotcut, Shark Tank, o YouTube, Google Maps e é uma infinidade de assuntos. Não encontrou o seu assunto? Por favor, deixa um comentário aqui. Se eu conseguir, se eu for capaz de falar sobre esse assunto. Eu falei, ó, Windows, Enduro Equestre, que eu amo, acho fantástico. Olha lá, minha viagem mais legal até hoje, que foi Curitiba, né. Aqui eu tenho tutoriais, porque eu tenho um site sobre animais. Então, tem, olha lá, cavalos competindo. Além desse canal principal, eu tenho canais reservas, certo? Então, eu tenho aqui, ó. Canais que falam que eu posto só os meus pedais, posto pedal aqui, posto pedal lá. Dicas de Wikilog, as gameplays, ó, de Android e de Atari. Shotcut, que é o software de edição dos meus vídeos das 8 horas da noite. Falo sobre dicas do YouTube, falo sobre o WhatsApp e falo sobre Strava. Ó, certo? E a família está crescendo aqui. Então, confere aqui. Provavelmente vão ter mais canais secundários. O que é interessante. Eu, por exemplo, faço um Wikilog e atualiza uma coisa importante. Eu vou lá, faço o vídeo, jogo aqui primeiro, né. Então, se você vir aqui no canal principal do conteúdoanimal.com.br Que chama conteúdo animal, porque é o meu site sobre animais. Minha revista online sobre animais de estimação. E conteúdoanimal.com.br barra sites. É a minha empresa de hospedagem, websites, lojas virtuais. Se você tiver em algum site, está achando que está pagando muito. Faz um orçamento com a gente. E venha participar do nosso time de empresas vencedoras. Certo? Se você não achar aqui sobre qualquer assunto. O que acontece? Se for do Wikilog, ele já... Assim que eu criar o vídeo e editar, ele é postado aqui. Ah, ele entra na fila de espera aqui do meu canal. Que deve ter uns seis meses, sete meses. Que eu crio um vídeo. Eu só vou postar aqui seis meses, sete meses. Tá? Que a gente posta. A gente tem muito assunto, muita variedade. Então, entra na fila de espera. Toda coisa como Shotcut, como o YouTube, Strava, WhatsApp. Então, deixe seu comentário aqui. Sugestões são sempre muito bem-vindas. Aproveita que gosta do nosso conteúdo. Tem o Seja Membro. Que você vai ter prioridades para a criação de vídeo. Se você tiver alguma dúvida e eu conseguir resolver, eu crio o vídeo e coloco naquela playlist de vídeos patrocinados. Ou tem o nosso... Aqui, o banner aqui embaixo. A gente tem o nosso Pix. Para doações, caso o vídeo seja interessante, resolva o seu problema. Assim, importante. Se quiser ajudar, a gente agradece demais. Perfeito? Aqui embaixo no banner também tem o link do conteúdo animal.com.br barra sites. Para você que quer ser cliente da minha empresa de hospedagem. Comenta, compartilha com os amigos que podem gostar do meu conteúdo. Certo? As minhas redes sociais é tudo conteúdo animal. Sem acento e tudo junto. Em todas as redes aqui, ó. No Twitter, no Instagram, no Pinterest, no Facebook, no Gather, no... Qualquer. Tá? Qualquer rede é conteúdo animal sem acento e sem espaço. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui.